Madrôs e com o sol, ajude este mundo com o texto do sol Na Santa Maria, sempre repetimos, falando do amor, e falando do fim Com o texto da mão, na Santa Maria, que nos amamos, unidos a nossa salida Amém Maria dos Santos, Mãe adivinável, Mãe do Setuário O mundo sem fé, na dor se consome, ajude este mundo com o texto do sol Amém Maria dos Santos, Mãe do Setuário Amém Maria dos Santos, Mãe do Setuário Amém Maria dos Santos, Mãe do Setuário Espírito, Espírito E enche-me de novo para a glória do Senhor E enche-me de novo para a glória do Senhor